cada um do seu estado, né, mas depois eles tiraram isso, né, do concurso, e aí no meu ano, assim, tinha um uniforme que a gente usava, uma blusinha com nome, e uma legging, né, que a gente usava, assim, pra ensaiar, uma faixa com o nome da cidade, as pessoas chamavam a gente pelo nome do estado, né. Tipo o Paraná. Tipo o Paraná, vem cá. Isso, o Paraná, não é isso, era o Paraná. E aí tinha esse uniforme que a gente usava pra ensaiar, e os looks do dia, a gente escolhe lá, né, eles contrataram um estilista pra produzir todos os vestidos, e aí na hora a gente vai provando, né, os vestidos, tem o biquíni, o maiô e o vestido de gala. São três etapas, e cada etapa vai eliminando uma quantidade de meninas. Na primeira etapa são 15 meninas. Eu não, calma, 15, vou me ajudar. 15, né? Na primeira etapa são 15 meninas. Então, tem uma pré-seletiva, uns dois dias antes do concurso, que eles escolhem essas 15 meninas. Então, a gente desfilei de biquíni, respondi umas perguntas. Eu lembro que tava, acho que tava frio no dia, né, Vã? Tava um frio, gente, no dia aqui em São Paulo. E você de biquíni. E eu de biquíni. Ah, a Vã já trabalhava com você? A Vã já trabalhava comigo. E a Raíssa, na época, no MIS. Ah, eu trabalhava com ela no MIS. No MIS. E aí, agora a gente trabalha. A gente trabalha juntas agora. Caraca! Nos conhecemos lá, é. Ah, então ela sabe mais que você. Você vai estar tão nervosa que eu não lembro de nada. Exatamente, ela vai fazer bem mais que eu, porque às vezes eu olho pra ela aqui. Gente, essas coisas devem dar um... Eu ia ter piriri. Eu fico nervosa com vontade de ir no banheiro. Mas eu tinha. Eu já volto. Eu tinha. O joelho, gente. Sabe o que é o joelho tremer? Alguém já ficou nervosa do joelho tremer? Meu joelho tremia. Juro, é sério. É desse jeito. É muito nervosismo. Então, assim, o joelho treme. É muito nervosismo. Nesse dia, eu lembro que a gente fez a pré-seletiva, né? Num lugar aberto, externo, de biquíni. Tava um frio. Aqui em São Paulo tudo. Aqui em São Paulo tinha que responder uma pergunta. E aí, acabava. Aí, naquele momento, eles selecionavam 15 já. Eram quantas meninas, você lembra? 26? 27? 27. Dos 27 estados, é. Ah, é? Isso. É. Ah! É porque... Não, mas sabe por que eu falei 26? Sim. Porque, se eu não me engano... Era 26 e você? Teve um ano... Não, mas teve um ano que eu acho que eram 26 estados. Tinha um estado que ficava fora. Eu não lembro se aconteceu isso em algum momento do Miss. Eu acho. Não? É, eu não tô enganada. Quando você foi participar? Você foi, tipo, estudar a fundo, assim? Assistir todos? Mano... Fez um... Eu nunca... Assim, eu estudava, assim. Eu fazia oratória. Eu buscava um pouco das perguntas que eram respondidas, né? Pra eu estar por dentro do que era perguntado lá na hora, né? Assim. Mas eu não ficava vendo muita coisa, não. Porque, pra mim, aconteceu de uma forma muito natural, assim. Eu falo, foi muito instinto. Foi muito instinto pra mim. Era Deus, né? É, é Deus. É Deus. Foi instinto, assim. Foi... Deus é me guiando, realmente, assim. Em tudo. Tudo, 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 tudo. Gente, em tudo. Nas perguntas. Em cada pergunta ali. Você lembra o que você respondeu? Ai... No negócio da sororidade? Eu lembro mais ou menos. Exatamente, eu não lembro. Mas eu lembro que eu falei que, no concurso de beleza, a gente se une, né? Todas as mulheres se unem pra um bem maior, que é representar a beleza brasileira, né? Eu falei alguma coisa nesse sentido. Não lembro exatamente o que eu falei. Mas que eu falei que não tem esse tipo de concorrência dentro do concurso, né? Porque todas ali, nós estamos unidas pra um bem maior, né? Que é representar muito bem o Brasil lá fora, né? Sim. Então, essas intrigas que as pessoas falam que tem em concurso, não existe, assim. É muito tranquilo, realmente. Você se contemplou juntas, né? Acabam fazendo amizade. Muita, muita amizade. Tem meninas que a gente conversa até hoje, sabe? Sim. Então, é super, super tranquilo, assim. Aí, beleza. Vamos lá. Voltando. Tem a pré-seletiva, escolhe 15. Tá. No dia, essas 15 já estão escolhidas. E aí, fala o top 15. Então, faz uma abertura, faz uma dancinha. Ah, aquele top 15, então você já sabe se você vai ou não? A gente não sabe. Os jurados sabem. Ah, eles escolhem, mas contam na hora. Eles escolhem. Aí, a gente faz uma abertura. No meu teve uma abertura. A gente dançou, tal. Desfilou. Aí, fica todas assim no palco. E aí, começa. Como que dorme? Eu não ia conseguir dormir. Eu ia falar assim, eu tô aqui igual uma trouxa. Eu vou lá dançar e eu não tô escolhida. Eu já tava pensando nisso. Tem que ter muita maturidade, gente. Porque você pode realmente não ser chamada ali já no primeiro. E já ir pra lá. Pra pra trás chorar. Chorar mesmo. Então, aí chama, né? Asquim. Ah, para lá. Tá, os estados, né? Aí, entrei no primeiro top. Aí, foi. Aí, no concurso, tinha duas provas. Uma de melhor maquiagem. Que a gente tinha que fazer uma maquiagem com pouquíssimos produtos. Era tipo, cinco produtos, né? Era bem pouquinhos produtos, né, mano? E aí... E a outra era montar um look em 30 segundos. Babado. Na loja da Elos. A gente entrou lá dentro, correndo. Eu vi isso. Eu vi. Você viu, mana? Eu vi. Essa prova? Eu vi. É. E aí, eu ganhei as duas provas. Eu ganhei a prova de melhor look. E ganhei a prova de melhor maquiagem. Porque eu sempre amei me maquiar. Amo, né? Maquiagem. Aí, eu fiz a maquiagem e tal. Ganhei as duas provas. E por ter ganhado as duas provas... Gente, tá me vindo à memória. Tudo, né? Tô lembrando de tudo. Por ter ganhado as duas provas, eu tive um... Como que eu posso dizer? Bônus. É, um bônus, isso. Então, eu tive 30 segundos pra falar por que eu merecia, né? Ser a Miss Brasil. Isso. E aí, eu fui falar. Aí... Galo, gente. Eu preferia não ter humor de falar aqui. Eu não falo demais. Mas, assim, eu não sei como, mas na hora ali eu falei, vou falar. E aí, eu fui lá e falei. Aí, eu falei que uma Miss, ela é muito mais do que beleza. De que um rosto tem um corpo perfeito. Uma Miss, ela tem que ter muita força como uma mulher brasileira. E eu tava preparada pra ser a Miss Brasil. E ser a segunda Miss Brasil negra depois de um jejum de 30 anos. Aí, eu falei. Aí, todo o auditório foi a loucura. E eu sinto que ali, assim, foi um momento muito importante pra mim, assim. Quando eu levantei minha bandeira, eu falei de algo que era muito importante. Que, realmente, né? Eu não sei quantos anos de concurso tem. Eu não vou falar porque eu quero errar. Mas, são mais de 60 anos de concurso. E só tem duas, três, né? No caso, Miss Brasil negras. Né? Mais de 60 anos de concurso. Então, eu fui a segunda. E depois de mim, veio a Mona Lisa. Que eu passei a coroa pra ela. E foi um marco também. Uma negra passando pra outra negra. Isso nunca tinha acontecido também. E aí, foi ali. E aí, depois eu fui indo. E respondi as perguntas. E aí, quando falou, gente. E era eu, realmente, não acreditava. Era você quem? Que ficou... Top 2, você fala? Mas ficam três, não fica? Aí, tira uma. É. Aí, depois o top 15. Vai pro top 10. Depois, o top 5. E depois o top 5, o top 3. Ah, tá. É, Mona, né? É uma tortura, praticamente, ali. O tempo todo. Bom, eu já ia de fralda. Com o coração, assim, né? Saindo pela boca o tempo todo. E aí, ficou o top 3. Eu não lembro quem foi o top 3. Acho que foi Rio Grande do Sul. Não foi. Rio Grande do Norte. Verdade. Maranhão. Rio Grande do Norte. Que ficou em segundo lugar, né? E eu. Verdade, irmão. Obrigada. Não foi? Avança. Nossa, eu girei que tinha... Eu lembro que eu assisti um... Então não era o seu, que eu tô lembrando agora. Que tinha uma que acho que era a Miss Pará. Que ficou entre o... Eu não tô nem lembro desse. Eu lembro que era uma menina muito bonita. É, então. Mas então não era o esse aí. E aí... E aí, quando falou que... Que falou Paraná, eu... Meu Deus, eu não aguentei, gente. Foi assim... Eu demorei, mais ou menos, umas duas semanas pra entender o que tinha acontecido. Juro. Porque no outro dia já é uma loucura. Loucura. Não dá nem tempo de respirar. E aí, você tem uma agenda pra cumprir? Não, não. Ela sabe. É babado. Essa daqui... Ela olhou pra mim e ela fala isso pra todo mundo. Eu vou contar porque ela sempre conta. Ela falou assim... Oi, eu sou a Vanessa. E a partir de hoje, tudo que você precisar, você pode contar comigo. Então, assim... Ela era minha assessora, né? Na época. Eu era uma menina. Do interior. De 21 anos. Que... Assim... Não tinha nenhuma experiência. Nada. Me jogaram aqui em São Paulo, né? Lá no jardim. E aí, mano, começou todo outro... Assim, outro processo. Foram vários processos na minha vida, sabe? Assim, eu falo. E em cada um deles, eu amadureci muito. Foi, assim, um amadurecimento de anos em um ano, sabe? Assim, porque todo esse processo que a gente passa... A gente passa por muita coisa. Muita coisa difícil. Passa por muitas críticas. Passa por, enfim... Muita pressão psicológica, estética. Então, é muito difícil passar por todo esse processo. E conversar com todas as meninas... Eu gosto de falar da parte que não é tão legal, porque eu acho importante, sabe? Mostrar os dois lados. Mostrar os dois lados. Porque a parte legal, todo mundo já vê. Agora, a parte que é os bastidores, ninguém vê essa parte. E eu acho importante falar até pras pessoas do mundo Miss mesmo, sabe? Que são pessoas que apoiam tanto a gente. Tem muitas que apoiam e muitas que nos criticam tanto, sabe? Pra saber tudo o que se passa com a gente e conhecer quem a gente é. Conhecer a nossa história. É muito importante isso. Porque você olhar pra uma menina e falar que ela é burra, ou que ela tem uma má oratória, ou que ela tá acima do peso, sem você saber quem ela é, de onde ela veio, pelo que ela passou, os traumas. São tantas coisas, sabe? Que eu acho cruel, sabe? Pra uma pessoa chegar e falar isso pra gente, sabe? Então, assim... É importante estar aqui hoje. Eu fico feliz até de ter esse momento aqui pra poder falar sobre isso. Porque poucas meninas falam sobre isso do mundo Miss. Não tocam muito nesse assunto. Porque, enfim, é um assunto delicado, né? Mas é importante falar, sabe? Então, até me perdi. Não sei onde eu tava, gente. Não, porque você falou que você cresceu e amadureceu tudo em um ano. Sim, sim, um ano. Então, eu... Enfim, vim morar em São Paulo. 21 anos. 21 anos, e aí... Mas aí você ficava morando sozinha? Aham, mano. Sozinha, num apartamento. Vou falar tudo, Vã. Ah, Vã, tá olhando pra minha cara. Vou falar tudo. No jardim. No jardim. Era no jardim. Mas era desse tamanho, gente. Juro, não tinha nem sala. Mas quem que deu esse apartamento? Era a organização do Miss Brasil, né? Mas, assim, era o Jardim. Então, morar numa boa localidade. Mas não é porque você tá morando no Jardim antes que você vai morar num apartamento legal. Então, era um apartamento ok, mas era muito pequeno. Era, tipo, banheiro e quarto. E uma cozinha, assim, dividindo com quarto. Não tinha nem divisão. Um kitnet. É. 20 metros, né, Vã? Era muito pequeno. 20 metros quadrados? Era muito pequeno. Vocês não têm noção. E, assim, durante todo esse processo, né? Que eu passei do Miss... Como eu falei pra vocês, eu fui desenvolvendo muitas questões, né? Por conta de tudo. Além da questão da alimentação, né? Compulsão alimentar, distúrbio de imagem. E a ansiedade também. Que eu fui ficando muito ansiosa. Por conta de tanta pressão, sabe? De tanta coisa pra lidar. E a minha vida mudou do nada, assim. Eu saí do interior, uma menina de 21 anos, e vim morar em São Paulo. E comecei a ter uma agenda muito louca. Que era, assim, cada hora num lugar, entrevista. Nunca tinha dado entrevista na minha vida. E aí eu comecei a dar entrevista. Então a minha vida mudou drasticamente. Da noite pro dia, literalmente.